Peraí, peraí, peraí rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aqui, só avisar pra vocês aqui ó, mais um relato aí de um mentorado que fez a nossa mentoria, família, o cambalhota já chegou mandando aquele print selvagem aqui, olha, fazendo fragzinho, mano, ele acabou de fazer a mentoria, já foi jogar e já foi acortar boneco naquele jeitão, é isso rapaziada, se você tá querendo ficar bom no CS aí mano, chega com dois pés na porta na nossa mentoria rapaziada, pra quem tiver interessado é só chamar nós lá no whatsapp, o whatsapp é esse que tá aparecendo na tela de vocês aí, ou então pode me chamar no instagram também, fechou? Chega lá no meu instagram, me chama com dois pés na porta, cara, que meu irmão vai atender vocês da melhor forma possível pra vocês chegarem com dois pés mano, e evoluir, fechou? O negócio tá brabo, não perde a oportunidade não, e antes de começar esse vídeo também, eu queria muito pedir pra vocês correrem lá no meu canal de vlogs, e ajudar o canalzinho a bater mil inscritos, posso contar com a ajuda de vocês? Corre lá família, vamos ajudar a bater mil inscritos aí com dois pés na porta, o link do canal vai tá na descrição do vídeo aí, então chega chegando lá com dois pés na porta só, fechou? Então, bora pro vídeo aí jogando com o top 1 da América do Sul Eu realmente tô respeitando muito os caras Para de correr, aaaah! Eu vou te, mano, vem cá, vem cá, fuzila, 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 fuzila aqui azul, vem cá azul, me ajuda aqui, fuzila aqui, fuzila aqui, fuzila, fuzila, fuzila É uma dada já com o tarô, cara, que é filho, eu conheço o wave jelly, só xingo Vamos parar de falar do wave aí, mano, o wave é um cara gente boa Nossa, mano, eu cometi um c*** aí, eu cometi um c*** aí Ai, cara, eu tô pinando tudo, só a coisa é feia Não, não, tipo assim, pra que essa gai aí, viado? Esse é um c*** Caramba, tá no meio parado E aí, Léo, como é que cê tá, Zé? Kenji é Kenji, mano, quantos anos que eu não escuto esse nome, Kenji é brabo Vamos ter lá o Kenji, o Kenji tá com a mira Ele pegou top 1 Do mundo Vixi Kenji, cê foi top 1 do mundo por quanto tempo? Não, na América do Sul Não, na América do Sul Vou botar no YouTube assim, joei com o top 1 da América do Sul Pode colocar assim? Não, a importância é ganhar, cara, relaxa Tá nervoso por quê, cara? Tá nervoso por quê, cara? Não, assim, nós vai marcar um rolê no Parque Guanabaya Tem um parque que é um parque grandão Aí nós vai marcar um rolê lá todo mundo, demorou? Eu fiz esses... não, não, entendi Viajei Live que dia? Uma livezinha jogando, jogando GC Depois eu vou fazer, cara, vai ser GC, tá ligado? Aquele naipão, hein? TEMP 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 Pode deixar que eu tô fora TEMP Couché, eu vou para cá, você tem? Um, mas, aqui TEMP 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 1 milhão de bombas Virou um feganistão essa p*** Olha Olha como eu mato o cara correndo Ah Will Você tá tentando ser o time Will Não faz isso Você não pode fazer isso O suporte do Tarot tá respondendo Que isso gente Fala isso dentro Valeu Tarot Opa Aí ó Delícia Eu quero fazer a mentoria Meu nível é razoável Troca um tiro honesto Mas ainda perco na movimentação Cara A movimentação é o que faz você ganhar tiro Dá pra me cair Tem aí ou confia Tem aí ou alguém Tem A movimentação que faz você ganhar tocação Entendeu Olha a resolução você E sense Tarot Eu jogo na 1280x960 Ei Tarotzada Fala Will Como é que você tá Tá Poxa cuidado que tem um topeiro as vezes que vem raro Eu vou tomar essa banho aqui na cara Eu escondido aí na BTT 3D 3D Cara esse Will é muito baita Que sacana ele cara Se eu caísse com esse Will no meu time Eu quicava ele Porque o que ele tá fazendo não é nem tipo assim Eu não sei O nível de baitação dele tá no nível sacana É o nível de filha da p*** Entendeu Porque você tá vendo que ele tá escondido E não importa o que acontece Ele não abre Isso é sacanagem Isso chega a ser sacanagem Tá ligado Cara ele literalmente só quer jogar pro frag Isso é individualismo Cara uma das poucas coisas que me irritam no César Profundar Me que irrita Me que deixa boladão de catupiry É isso O cara que não abre No meu filho Eu fico boladaço Ô Spanish Valeu pelo ciclo que eu te subi Cara Tamo junto seu lindo Muito obrigado Boa noite Tarotzão E aí Igrebo Boa noite cara Como é que você tá meu anjo Essa música do Harry Potter é boa pra c*** Né velho Muito obrigado cara Tamo junto Sério mesmo Começou o barra a barra Não Eu vou enfiar o barra a barra Num lugarzinho Muito especial Um dia eu vou fazer essa metoria Ô Chega chegando Que eu dou esse pé na p*** Que você vai gostar Na moral Eu não tô pensando nessa em nada Tô bom A vizinha tá maluca A vizinha tá maluca Bom dia Bom dia Baca Como é que você tá Me salvou Valeu 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 Meu Deus Vou pegar atrás de vocês Vamos pegar Ai ó O pai é bom no suporte Então Vai Vai guys, faz play far Vou botar meu titulo, joguei com o top 1 da América do Sul e ele me carregou É isso Ah, pra mim isso é hétero, você mudou menos antes de jogo, tá? Vou dar uma olhada no céu ali rapaziada, porque tá parecendo que vai chover Ou eu não sei de onde tá vendo esse barulho É um barulhão de trovão forte Ai gente Pode pegar, pode pegar, pode roxar Os caras te conhecem, que da hora Tem cimento, tem cimento Ah, mas tomei uma Eu cravei CT Depois vou colocar CT CT Acertei bombe Ai É muita bomba, vai ter caixão Sem me acertar Rapaziada, olha como é que rasga o cara Se liga, confia, confia, se liga Um, dois, três e... Ó, 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 confia, confia, confia Um, dois, três e... AAAAAAAA É o tareba, só deu duro não, gente Se não abrir duro e não dar duro, não vai dar certo Mano, você pode fazer até cinco alps aí, meu filho O Kenji, o GBB e o Alisson, todo mundo conhece Pô, pior que aquele vídeo lá da MBR lá estourou No dia que eu postei o vídeo lá, todo mundo no Gaudet só falava dele Não, e os caras deu azar de cair com nós, mano Eles nem queriam entregar o que fez do time, tá ligado? Aí chega eu lá e posto o conteúdo mostrando que saiu o time Eu dei a exposição nos caras, velho Os caras até ficaram boladão comigo Ah, quer que cê f*** também Só fechão, deve ter mais um bomb Bora, 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 ruxa aí, meu filho Coloca o CT Deve ter... CT aí Fumais, tu f*** Que isso? Eu como Esse cara chegou Como que faz? Tá maluco? Ô, eu não tô prestando atenção em nada Eu gemei todo torto Pô, não manda essa calca quando eu tô no primeiro do respawn não, velho Eu gosto de beitar, cê sabe disso Tá ligado? Que sacanagem Cara, tu é God, cara Eu vou no perfil da minha senhora e não isso eu perdi Porque eu falei pra cair com você, cair é God Mano, ia ser muito da hora, hein Ai! Não macetei gostoso Nossa, que maravilha Olha aqui, olha aqui, olha aqui, guys Olha aqui, olha aqui Olha que delícia Desculpa Ai! Botei Ai! Guys, guys Não vai supor Tem F&B A epiduridá, abduridá Cono encerrada 1M v . Nesca Nossa, o C4 tá aí Click on them Uck, vamos lá 0u3 Antes no jump Ah, não, abri meio a sacanagem Abri meio a... Ah, coléia, Zé Deixa eu fazer meu tatuço Pô, abri meio a sacanagem, mano Nunca perdeu, viado Oi Ó, demorou, cara Depois eu mando o Pix lá De cem reais Tá zoado, tá zoado, tá zoado É zoeira, é zoeira, é zoeira Valeu demais, cara, tamo junto demais, hein Aqui também, tô aqui também Tamo na Twitch, né, no YouTube O Kia trancou o curso aí, viu Ele ficou em choque E aí, Brutão, como é que você tá? Você vai mais que em dia?